Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixem o joinha no vídeo, beleza? Deixem o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscrevam aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí a ETJ, eu estou mostrando vários códigos de GIFT Card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um GIFT Card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba aí a ETJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição, me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. Eu vou apostar, acredita ainda, TJ, bora? Vocês são a equipe 2, a gente é a gangue mercenária lá. É mesmo, a gente é a gangue mercenária. Quer dizer que vocês são traindo o bonde, não é a gente, tá ligado? E como é que o Mora é colocar nesse título? Como é que o Mora é colocar nesse título? RD e Allison saíram da gangue mercenária? E a cara dele gritando? Mas a mapa é GTA 6. E a cara dele gritando? A mapa é GTA 6. Já viu a cara dele gritando? Vamos falar com o boy de robô, porque a gente tem que ganhar. O loucão foi pra vala, né? Assim que ele fala. Não, mas é o Eric que fala isso, não o loucão. Ah, não! Não! O Eric me matou! O Eric me matou! O Eric me matou! Agora não tem uma vez. O Chapak se tem que correr. Ah, me mama. Ah, que isso? Eu matou e não se saí de todo o momento. Eu tô tomando um tiro também. O BmG me matou, velho. Eu tô tomando um tiro. Agora o caboclo tá muito longe, velho. Eu tô tentando pegar ele pelas costas. Eu tô tentando rodar. Abate confirmado. Abate confirmado. Ah, Cornice, como é que você não morre, mano? Não morreu. Hora de morfar. Estão aqui na frente. Estão me fuzilando. Estão tentando encontrar um inimigo. Ah, mano. Ô Eric, café colete. Reage, porra. Tomando nas costas. Vou te matar. Como assim, filho? Eu tô aqui do outro lado. Tinha um escondido. Olha o Eric aqui. Tem um tentando me pegar. Na verdade, tem vários. Mandaram. Ah. O Lucão tá tirando ele. Ah, ele caiu no chão e não morreu. Eu não matei ninguém até agora. Estamos juntos, Lucão. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Como assim? Mano, minha tela ficou feia. Não, assim não. Crazy, 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 crazy. Minha tela ficou feia. Minha tela ficou feia. Minha tela ficou feia. Crazy apareceu na minha frente. Ali São Paulo, igual robô. Olha isso. Estão falando, igual robôzinho. Bora, time, bora, time. Hora de matar na coronhada. Olha lá, você também. Hora de matar na coronhada. Ah, chaparro. O cara tá ativando a coronhada. Não aceitamos isso. Me mataram na coronhada. Eu sou... Ai, caramba. Para com essa porra. Que? Como assim o TJ não morreu? Para mim, ele já tá batido. É o outro que te matou, velho. Ah, velho. E aí, os caras estão nas minhas costas aqui, velho. Cambada de fila de um arco. Ô, Lucão, para de roubar aqui. Ah, cala a boca. Ô, miséria. Olha só, eu ia roubar aqui. Mas eu não consegui. Nossa, esse Grêmio PC já tá muito na vida. Não deu muito certo. Ah, é, Eric. Aí, os caras nascem de morta, velho. Pum! Que ódio, meu irmão. Ai, mano. O Eric tá na esquerda. O TJ tá dando rage. Na moral, eu tô dando rage aqui nesse mata-mata aqui, velho. Olha o rage do TJ. Tom, ele. O time dele tá dando hack. Fica muito difícil. Nós não tá usando hack. Nós tá usando modo coronhada. Chaparro, seu nome já é chaparraque. Chaparro, seu nome já é chaparraque. Chaparro, seu nome já é chaparraque. Chaparro, seu nome já é chaparro, seu nome já é chaparro, seu nome já é chaparro. Nossa, mano. Lucão, vamos ver se você me matou, se você morreu. Ai, cara nas costas. Ô, mano, mano, o que você vai morrer aí, velho? Meu Deus. Olha o cara nascendo nas costas. O que que tá acontecendo? De miscota. Na moral, tá diferente, hein, velho. Esse daqui eu nunca joguei, não, velho. Esse daqui eu nunca joguei, não. Eu também. Tá com uma coisa que vocês já jogaram? Tá diferente isso aqui, mano. Tá diferente isso aqui. Um morreu com o outro. Ah, não foi louco de novo. Anda junto, galera. Anda junto que tá bom. Isso, anda junto. Anda junto que vem mais quilo. Anda junto que vem mais quilo. Anda junto que vem mais quilo. Nossa, mano. Vai, Luc. Vem mais quilo. Vem mais quilo. Vem TJ, vem TJ, vem TJ, vem TJ. Tem alguém aqui que vai tomar no modo coronhada. É o Alisson. Olha aí, mano, assistência, velho. Na cara dele, nos capacetes do Power Ranger, velho. Vem de porra nenhuma, TJ. Eu tô ficando bolado, mano, que esse mata-mata, velho. Vem um pouquinho, TJ. Eu não tô conseguindo matar ninguém, pô. Vem matar a coronhada, vem. Eu sou a mãe. Ai, ai, ai. Ai, morri. Ai, eu diria que eu quero que você não pegou essa aqui. Os caras tão nascendo nas costas. Eu não tenho mais o que fazer. Olha o TJ ali. Pegou o coverzinho. Olha o Atalí que nasceu ali nas minhas costas de novo. Para, para. Que isso? Ô, Eric. Ô, mano, o Eric tá em cima do trem, velho. Como assim? Assim, em cima do trem. Meu Deus, velho. Ele subiu em cima do trem. Ó, digo, digo, digo. Toma. Ô, louco, velho. Girando, velho. Você colocou a câmera mais perto, velho. Eita, tem alguém nas costas. Aí, pronto. Agora sim. Eu vou matar um no modo coronhada. Ah, velho. Na cara, velho. Na cara, velho. É o R de modo coronhada. Ah, chapa. Ah, não. O modo coronhada voltou. Vem a perseguição, Eric. Cadê o Eric? Inacreditável. Voltaram, 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 voltaram o modo coronhada. Vou virar o placar ainda. O que virou o placar, doido? Ilusão só abala o coração. Toma também. Toma, ele nunca aprendeu que não se pode... Mano, até rolando, até rolando no chão o RD me mata, mano. Isso pra mim já está ficando muito de um choro. Eita, chamou de chorão. Eu não deixava. Olha quem está sendo carregado. Ah, mano. Olha quem está sendo carregado. X1 é qualquer hora. X1 é qualquer hora. Nas costas, nas costas, nas costas. Ai, caramba, velho. Aba! Virei e soltei. Ah? Calma aí, Lu. Calma. Vem para a gente que falou, mate. Chocando o dito. Morreu. Tomando tiro de outros. Olha o Alisson vindo, correndo no modo... O Crazy tentou me pegar nas costas. Esqueci que modo ele está vindo. Toma cuidado, o Alisson vem nas costas. Ai, caramba. Tem três comigo aqui. Ah, ele que não morre. Ah, pera, não rolou. O Crazy me pegou. Eita! Eu estou com vontade de ativar o modo coronel. Apapá, parece que a munição é laser no espaço. Ainda vale, porque eles estão atirando o testinho. Eu estou com o Scorpion, não me engana. Ô, Duque, não fica engraçado com você falando, mano. Para aí um pouquinho. Tem os caras aqui nas minhas costas aqui. Não fica engraçado. Você tenta, você tenta. Mas você não consegue. O RDA morrendo no modo coronel. Ai, já morreu. Quem matou o Quinone na coronel aí? Pegaram a coronel e tomou a coronel. Eu vi isso aí, mano. Deu um cruze. Como, Alisson? Não vai lá. Está usando anti-hack, hein? Está usando anti-hack. Ah, coelhado aqui. Mano, o que eu fiz para todos aqui? Olha o Duque, modo coronel. Vai, Duque. Está nas costas. Está nas costas. Valeu, Alisson. Tchau da coronel. Eita, nasceu um monte aqui, velho. Olha aí, ó. Mano, vamos andar junto aqui, mano. Nossa, velho. Vamos andar junto. Vamos andar junto aqui. Vamos andar junto que é GG. Olha o tanto de cara aqui, ó. Vamos andar junto que é GG, mano. Eles não estão muito longe, não. O DRD, modo coronel da Tito. O DRD está de raio. O DRD está de raio. O DRD está de raio e eu matei o Chapado. Como assim? Está coronel de novo. Nas costas. Nas costas. Nas costas. Caraca, mano. Olha o tanto. Nas costas. O Chapado está bom matar no coronel da Tito e está morrendo na coronel da Tito. Ah, Chapado. Para, mano. Eu vinguei sua morte, meu amigo. Muito obrigado. Me deram um tapa na cara. Na cara não se bate. Coloquei o J aqui, velho. Nas caras. Não se bate. Cadê o Duque para fazer isso que fica feio para caramba. O que é isso? Eu buguei tudo aqui. O DRD está querendo matar no modo coronel da Tito. Eita caramba! Nasci no Cofi das Cobras aqui, mano. Nasci no Cofi das Cobras aqui, mano. Eita diabo. O Coise ele está só ativando de pertinho, velho. Para descer no mapa quando estiver perto, mano. É o tempo. Estou dando a volta. Mano, o time está aparecendo muito junto, velho. Tchau. Vamos lá. Ganhar eles não vão. Tchau. A gente vai conseguir matar três pessoas. Tchau. Que isso? Três pessoas na coronel da Tito. Não, é mentira. Matei três na coronel da Tito. Matou eu que eu estava parado, velho. Como assim? Você já estava morta. Morta? Morta e enterrada? Ah, tá. É o Eric. O cara está bravo com o Cofi das Cobras. Olha o Cofi das Cobras, mano. Meu Deus, como esse cara não morreu? Olha o Eric nas costas. Mano, como que o Eric me mata, Deus? Não, outro! Está atrás do negócio. Olha o Guilherme. Ah, velho. A minha vira saiu do PJ, velho. Sai, miséria. Na moral, o meu controle está com algum problema. Eu estou no modo contra e não consigo correr, mano. Tira esse carrinho do peito todo de você. Tô a bira do Alisson. Usei o peito para pentear o cabelo. Nossa, uma bala só, velho. Então eu consegui pegar o TJ. Olha aí, Eric de novo, não. Minha mira não gruda. Agora tu morre. É isso que eu não aguento. Olha isso, mano. Como isso é por cima? Morrendo. Ah, que isso, TJ? Primeiro você morreu. Naquela hora você caiu também e não morreu. Por isso que... Não tenho mirar. Não tenho que tirar. Mano, essa BB Gil está uma desgrama, velho. Me dá um tiro de longe, velho. Ah, TJ. Vai ficar aparecendo na lateral. Ih, vai morrer. Hum. Porra, velho. Como assim, mano? O que é que está acontecendo, meu amigo? Oi, TJ. Ah, para, velho. Ele já está acabado. Tô sem vida, tô sem vida. Tô sem vida, tô sem vida. Que isso? Ele caiu no chão. Ah, mano. Para de pegar costas, seu Zé Costa. Foi lateral. Olha o Zé Costinha falando para jogar. É? Eu estava sem vida, velho. E eu não achava o negocinho de comer vida. Nossa. Só passou na sua cara. Não sei como foi uma dele. Ah, mano. Que droga. Olha, eu nasci na base deles, mano. Que diabo é isso? Tem alguém aqui. Eu acho que é o Alisson. Ah, velho. Eu atirei na sua cara. Como é que ele morreu, velho? Mano, quando o chapáculo morre, velho. A gente vai tirar na cara dele, não. Parece que por ele já estar na ação, o jogo mantém a vida dele, tá ligado? Eu acho que é. Que isso? Olha o tanto de tiro na cara. Tipo isso, velho. Nossa, o Lucão de costas de Rolando me pegou. De Rolando. De Rolando. De Rolando. De Rolando. Chavando. Eita, caralho. Que da mãe, mano. Não apareceu no mapa você. Não tá. Quando o cara fica sem atirar, não aparece. Olha aí o RD, mano. A gente não pode nem aparecer, porque ele já dá um headshot e mata nós com um tiro. A gente tá querendo se aparecer. Ah, dai. Não, o negócio é hack. Hack, hack. A gente tá querendo se aparecer, pô. Se aparecer? Como assim se aparecer? Você falou que a gente não pode nem se aparecer. A gente não pode nem aparecer. O que você tomou na coroneta? Esse GDM tá meio lagado. Ah. Olha o seu loque. Ah, velho. Como é que o Plink Tato não morreu ali, velho? O Eric é cheio de hack. Como assim? Eita, mano. Os caras estão nasciando junto com nós agora. Olha só o Baby Girl, mano. Baby Girl, é hack. O Eric, como você tá me arrumando em duas contas? Ah, mano, hack. Caralho. O Rusa também joga igual o Saci Pererê. Baby Girl, né? Caralho. Olha aí. Ah, mano. É por esses kills, velho. Eu acho que é possível. Ah, mano. Saiu de todo lado. E eu com medo do Chapak, sair na coronhada. Chaparrack, né, mano? Ah. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Embaixo lá, olha lá. Ele tá jogando o Alisson lá em cima. As costinhas. Ah, me pegaram, velho. Ei, Baby Girl, hein, Baby Girl de novo, aí. Eu tava trezando com o Chapak, TJ. Não faz. Calma, 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 calma. Me explica com essa Baby Girl, mano. Ah, o Baby Girl tá jogando melhor, viu? Essa Baby Girl me dá um tiro só a mão, velho. Caraca, você fechou muita bala, velho. Caraca, você fechou muita bala, velho. Mano, hack reclama de hack. Ah, mano. O Alisson de novo, velho. Não foi, o Alisson. Ó, levei três, hein. Levei três, hein. Fiz minha parte aqui. Fiz minha parte aqui. Fiz minha parte aqui. De trás do ferro, eu tô tomando bala. Credo. Tchau. Descredo. Ela é a Cyper, ela é chupando o Mago. Eu tô te falando que você tá gostando. Mano, essa Baby Girl me tira o parecido. Caraca, eu levei quatro, mano. Ela dá um tiro só e eu morro, velho. Vai tum, eu morri. Ah, eu tiro essa mulher. Ah, tem copa. Olha, os caras lá, agarrei no pantão. Tá ficando de noite, tá difícil enxergar. RD, modo coronhada. Ah, saca! Pelo amor de Deus, mano. Manda que marca. Esses hacks aí, velho. Eu quero saber quem foi que me matou. O cara ainda avisa, velho. Eu avisei, velho. Eu tô avisando pra não dar BO. Ai, ai, ai. Ai, ai. DJ, só uma sorte que a gente dá uma arranca aí. Ah, é costa. É mesmo. Se você nem mirar, se desse um teco, eu acho que me matava, velho. Ai, ai. Na boca doido. Ai, ai. Nossa, na moral. Acabei de nascido. Eu entrei no meio dos caras ali, velho. Não! Calma! Calma! Vai, vai! Pelo menos pra acabar o jogo. Me dá esse hack aí, viu? É melhor acelerar. É melhor acelerar. Me dá esse hack aí, viu? Se não é esse hack aí, viu? Coranhada. Tá, chapaco. Sem ser rumo, você acredita que vocês estavam quatro vítimas agora, velho. Ah, velho! Pipu, pipu. Que que é isso? É avisei no modo coronhada. Pipu, pipu! Mais um. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Nossa, quase morreu na coronhada pro cara ali, velho. Pois é sim, eu acho que não, eu tô vivo, acabei de matar bebiguinho, vem Aris, acabei de matar bebiguinho Ai cara, dois em um, não dá nem daí Ah, roubaram minha kill, mano Você ia morrer, não vem com essa não, você ia morrer ali agora Ia não, ia não, ia não, ia sim, seu sangue tava baixinho na hora que te mataram Nossa véi Olha só, sete, seis, cinco, dá pra matar mais um aqui ainda, dá pra matar mais um ainda, depois matar mais um E eu matei o Aris Aí, baby girl, jogando mais valioso, tô falando pra você Baby girl, mano, o Eric, você E aí E aí E aí